No começo do século XX, quando Max Planck, no Prêmio Nobel de Física, ele teve um insight de entender o que ele chamou de quanta, a quantificação da energia que acontecia lá no interior do átomo. E ali começou realmente uma grande, digamos assim, algo, começou a mexer com a comunidade científica, porque parecia que toda a base que tinha sido construída, a base da ciência era uma base totalmente materialista, ela era baseada na matéria, as leis de Newton são baseadas na força, a lei da gravitação universal, ela é baseada exatamente que matéria, atrai matéria na proporção direta das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, essa força, essa atração diminui com o quadrado da distância, ou seja, quando vai ficando muito distante, a força gravitacional vai ficando pequena, mais rapidamente. Mas se as massas são muito grandes, porque tem a ver com o produto das massas, essa força pode ser descomunal. E aí Newton trouxe a ideia de que os corpos caem devido a essa força. E aí a física quântica inicia desmontando essa lógica, porque quando os físicos vão mergulhar no interior do átomo, e tem aquela ideia da Grécia, que falava do átomo, como o próprio palavra átomo tem algo de indivisível, você vai quebrar a matéria, quebrar, 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 vai chegar um momento que você não vai conseguir quebrar mais, você vai chegar na raiz da matéria, de algo que é indivisível, era essa a lógica. E aí tem ali uma substância, o que era a substância da matéria. E aí quando os físicos mergulharam no interior do átomo atrás dessa substância material, aí foi uma apiração total, porque eles não encontraram isso, não tinha matéria. O átomo era 99,99999999% de um espaço vazio. Então isso foi chocante. E o comportamento das partículas que viviam ali no interior do átomo, inicialmente descobriram as três principais, que eram os prótons, os nêutrons e os elétrons, eles tinham um comportamento muito estranho. O elétron não era uma partícula que você podia encontrar num lugar preciso, ela existia dentro de campos de probabilidades. Você poderia encontrar regiões que eles chamaram de orbitais, que eram regiões que era possível você encontrar, mas você não sabia onde o elétron estava. E aquele vazio aparente, na verdade, ele tinha uma característica muito especial, porque o Max Planck mostrou que existia, que, na verdade, nós vivíamos num universo onde tudo era energia, e a energia que pulsava, que vibrava ali no interior do átomo, ela dependia de uma grandeza chamada de frequência. Frequência é exatamente a velocidade de vibração. Por exemplo, quando eu pego o meu violão e faço isso aqui, eu estou aqui na corda Mi, então ela tem uma frequência, essa vibração dela, esse som que vocês estão ouvindo aí, tem a ver com essa vibração. Aqui a nota Lá, cada corda tem a ver com um acorde, um acorde, um acorde de som, e esse som tem a ver com essa vibração, com essa quantidade, com essa frequência. E hoje, sabe-se que tudo na natureza tem uma frequência específica, ou seja, tudo na natureza tem uma música específica. Porque, quando a gente fala de frequência, a gente pode fazer essa analogia com a música. Então, a física quântica vai criar essa ruptura, porque não tinha matéria, não tinha matéria, não tem matéria no interior do átomo. E até o próprio núcleo, que é algo que possa se aparentar mais com matéria, ele tem um estranho comportamento de aparecer e desaparecer oito vezes por segundo. Ele está ali, mas não está, ele está, mas não está. E esse mar de energia, na verdade, que existe no interior do átomo, esse mar de energia, ele traz a possibilidade de se manifestar enquanto matéria. E aí foi quando um físico genial, chamado arquiteto do átomo, o Niels Bohr, ele foi que conseguiu trazer uma luz para essa equação quando ele criou o chamado princípio da complementaridade. O que começou, os conhecimentos eram tão radicalmente, digamos assim, diferentes da forma convencional de se pensar, que os físicos, os gênios que descobriram a física quântica, no início eles ficaram meio malucos. O Max Planck, que foi ele que bateu o centro nisso, ele chegou a dizer que a hipótese que ele levantou, que veio fundamentar a física quântica, ele chegou nessa hipótese por um ato de desespero. Porque não existia como explicar de uma outra forma. Ele levantou uma hipótese que era considerada uma hipótese muito louca, que era a descontinuidade da energia, era a ideia que a energia não tinha uma propagação contínua, como toda a lógica clássica. A visão clássica do mundo é uma visão que existe continuidade nos processos. Então, se eu pego um objeto e jogo ele, você vai ver a trajetória dele no espaço. E o Max Planck, nessa hipótese, ele só conseguiu explicar a disrupção que existia ali no interior do átomo, ele trazendo uma coisa que era quase que impensável. A energia havia uma descontinuidade. Os elétrons habitavam o interior do átomo em níveis de energia que eram ligados a números inteiros. Então, você tem o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, você não tem níveis intermediários, não tem níveis fracionários, você não tem um nível 1,4, 2,3, 3,1, não tem. E aí o elétron fica ali naquelas órbitas, ele fica ali, os elétrons que são as partículas de carga positiva, eles ficam em torno do núcleo, que é exatamente onde tem a maior parte da matéria, digamos, da massa do átomo estar no núcleo, que são os prótons que são cargas positivas, e os nêutrons que não têm carga, e os elétrons orbitam em torno. Então, as pessoas tentaram criar um modelo, meio que um modelo planetário, imitando o Sol, a Terra em torno do Sol. Só que era um modelo planetário completamente disruptivo, porque o elétron estava em uma órbita, mas não era uma órbita precisa, você não sabia onde ele estava, você não tinha como... E aí depois o princípio da incerteza do Heisenberg veio trazer a compreensão de que existia uma incerteza na observação, porque o ato de observar é o ato de interagir. Então isso foi uma coisa também muito louca, porque você, para ver alguma coisa, precisa ter luz. Se eu apagar a luz aqui desse espaço que eu estou, vocês não vão me ver. Só que luz é energia, e a luz tem um comportamento ondulatório, é uma onda eletromagnética, ela se propaga no espaço por uma velocidade espantosa de 300 mil quilômetros por segundo, em um segundo ela viaja 300 mil quilômetros. Só que esse conhecimento de que a luz era uma onda eletromagnética era um conhecimento que vinha do século XVIII. E o Einstein, em 1905, lançou três artigos também disruptivos, já trazendo uma outra ciência, que era a teoria relativística, só que ele trouxe no outro artigo também uma outra hipótese de que a luz era constituída de partículas, que ficou conhecida como fótons. E os fótons também são sinônimos dos quanta, que dão origem à física quântica, que são partículas de luz. E ali, naqueles níveis de energia, onde os elétrons se encontravam, eles estavam ali com quantidades específicas de energia dado pela equação de Planck. Então, por isso que vem o nome física quântica, porque a energia era quantizada, ela não podia, não era qualquer quantidade de energia, precisava ser uma quantidade exata, precisa. A quantização da energia estava associada exatamente a esse parâmetro dos números inteiros. Então, cada nível estava associado a um número inteiro. Então, existia uma quantidade específica possível de ter energia ali, em cada elétron. Só que esses elétrons, eles passaram a ter a compreensão de que ele era uma onda eletromagnética. E depois o Einstein trouxe a ideia de que a luz tinha o comportamento também de uma partícula. Ou seja, a luz era, ao mesmo tempo, onda e partícula. O Einstein vai trazer que tudo que é matéria também é energia. E aí, onde a gente vai começar a fechar a equação. E aí, você tem essa percepção, porque aí um outro físico, um lord francês chamado Louis de Broly, ele vai dizer, olha, se a luz tem o comportamento de ser partícula, ou seja, de ser matéria e energia, e tudo que é matéria é energia, o universo inteiro tem esse comportamento dual. Ou seja, o universo é uma grande onda de possibilidades. E aí, o mundo científico pirou com isso. Porque disse, mas como é que uma coisa pode ser duas coisas ao mesmo tempo? E, afinal de coisas, o que é que está certo? É onda ou é partícula? E foi aí quando o Niels Bohr criou o famoso princípio da complementaridade. Onde ele vai trazer o papel do observador. Então, a física quântica, você só vai entender um pouco da física quântica se você perceber o papel, você como observador. E aí, o Heisenberg vai trazer o princípio da incerteza quando ele diz, olha, o ato de observar é o ato de interferir. Tudo que você observa, você interfere. O seu olhar interfere. O princípio da incerteza vai trazer a visão de mundo probabilística. Vai dizer, olha, não tem como você saber duas informações precisas ao mesmo tempo no mundo subatômico.